Mobilidade urbana e sustentabilidade. Já circulam em São Paulo dois ônibus movidos a hidrogênio. Feitos com tecnologia brasileira, os veículos não emitem gases poluentes. Um ônibus grandão desses que não polui o meio ambiente e ainda é econômico. Isso mesmo, novidade importante num país que é o maior mercado mundial de ônibus. E o projeto é 100% brasileiro. Esse ônibus não emite nem material particulado, o vulgo fumaça preta, e também não emite nada em termos de gases de efeito estufa. Além do mais, ele é muito silencioso internamente. Ele também traz um conforto acústico aos usuários. A frota da região metropolitana de São Paulo é a maior do mundo, segundo dados do projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio. Os veículos estão no corredor metropolitano ABD, que liga cidades da região metropolitana, como Santo André e São Bernardo do Campo. O ônibus nacional ainda é o mais barato de todo o mundo. Cada um custa um milhão de dólares. Parte do projeto foi financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. As carrocerias têm desenhos de três espécies de pássaros. Ararajuba, da região amazônica, e Sabiá Laranjeira, considerada um dos quatro símbolos nacionais, já estão rodando. O próximo a entrar em circulação é o Tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Aqui no escapamento, nada de fumaça, o que sai é água. O ônibus não polui atmosfera. Aqui dentro, tem até ar-condicionado. E a viagem ainda é bem silenciosa, porque o ônibus quase não faz barulho. Tecnologia que coloca o país num pequeno grupo de quem já tem esse tipo de ônibus em operação comercial. Estados Unidos, Canadá, Alemanha e agora Brasil. Os ônibus têm capacidade para carregar 31 quilos de hidrogênio, o que dá uma autonomia de rodagem de 250 quilômetros. Mais ou menos o que os veículos que operam no corredor costumam percorrer todo dia. O espaço interno é igualzinho ao de um ônibus convencional, com a comodidade de ar-condicionado e wi-fi. Mas o Marcelo conta que o pessoal ainda custa acreditar que o veículo não usa combustível tradicional. Pergunta assim, poxa, que veículo legal, macio, não tem barulho nenhum, qual combustível dele que sai, né? Aí tenta explicar aí que praticamente é água, né? Um veículo que roda com água, né? Até quem ficou sabendo da novidade, só na hora de embarcar, aprovou a tecnologia. Se polui menos, a gente tem que apoiar, né? Do jeito que dá o mundo com essa poluição toda.